O vulcão Wolff nas ilhas de Galápagos entrou em erupção e está preocupando os especialistas. A atividade foi testemunhada e notificada pelos guardas florestais, turistas que navegavam nas redondezas e também pelo Instituto Geofísico do país. A sequência de tremores indicava que os fluxos de magma internos subiam rapidamente para a superfície. Com a explosão, nuvens de gases e cinzas subiram a mais de 3.800 metros acima da cratera. A erupção foi confirmada quando começou a jorrar lava através de fissuras que se abriram na superfície. Grande quantidade de lava incandescente foi expulsa do lado sul-sudoeste, formando um rio de lava. Essa erupção é conhecida como homo-havaiana. Se a erupção for extensa, ou expelir grande quantidade de lava que chegue ao oceano, pode gerar vapor ácido e explosões na costa, por causa da interação de água e lava. O vulcão Wolf é o mais alto do arquipélago da Galápagos e um dos mais ativos que se encontram na região, exatamente na ilha deshabitada Isabela. Sua última erupção, também deste tipo, aconteceu entre maio e junho de 2015, sendo a pior já registrada, com duração de sete dias. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho